...pensar diferente e ela ter os seus servidores exonerados, servidores que estão no estado de administrativa ligados a ela. Vamos interromper um pouquinho porque teve início nesse momento a reunião da tarde. O deputado Tito Torres, a pedido do presidente, vai fazer a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Ata da 15ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 6 de junho de 2024. Presidente do deputado Tadeu Martins Leite, às 10 horas e 12 minutos, aviando o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Boço, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior. Quando faz uso da palavra para discuti-lo, deputado Ulisses Gomes, não havendo ratificação a ser feita, a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da ordem da reunião. Na segunda fase, em vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem. Deputado Sargento Rodrigues, deputada Bela Gonçalves, caporezo, deputada Chiara Biondini, anunciando o prosseguimento da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 2 de 2023. É o substitutivo nº 2 submetido à nova votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 2 de 2023, na forma do substitutivo nº 2. Na sequência, é submetido à discussão à votação nominal e aprovação, em segundo turno, progresso de lei complementar nº 4 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, progresso de lei nº 1.835 nº 2 de 2023, e tendo esta sido encerrada, faço uso da palavra para encaminhar minha de votação na matéria, deputado Cristiano Silveira, após que o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o progresso de lei nº 1.835 nº 2 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, é submetido à discussão à votação nominal e aprovado em segundo turno o progresso de lei nº 1.870 nº 2 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre lideranças sobre apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos e anunciado a discussão, segundo turno, progresso de lei nº 2.390 nº 2 de 2024, faz uso da palavra para discutir o deputado Sargento Rodrigues, que, ao final do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando que seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada é responder os 52 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, faz uso da palavra para discutir o projeto. Professor Clayton, deputado Leleco Pimentel, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. E suposto, a presença informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Caporezo, que receberam os números 1 e 3, uma do governador do Estado, encaminhado pela mensagem 134 de 2024, que recebeu o número 2, 9 do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 4, 5, 8 e 14, uma do deputado Celente Citrocel e outros, que receberam o número 6, uma do deputado Ulisses Gomes e outros, que receberam o número 7, uma do deputado Lucas Larmai e outros, que receberam o número 15, e uma do deputado Sargento Rodrigues e outros, que receberam o número 16, uma do deputado Lucas Larmai e outros, que receberam o número 17, uma da deputada Beatriz Serqueiras e outros, que receberam o número 18. informa que a emenda número 2 do governador foi incorporada no parecer na Comissão de Justiça de Ação Financeira e será arquivada nos termos do artigo 4, do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. Deixa de receber nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, as emendas de número 1, 4, 5, 8 e 10, que contém matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de lida. E informa ainda que, no centro do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas recebidas serão subjetidas à votação independentemente do parecer. A seguir, a presidência verifica de plano que há inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para especial, que também, de hoje, às 19 horas, nos termos do edital de divulgação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputores. Em discussão alta, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada, não havendo correspondência, será ser lida? A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos adores escritos, pois temos, como temos acordo de líderes, não teremos hoje o grande expediente. Portanto, não havendo oradores escritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima semana. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência informa ao plenário que fez retirada da pauta dessa reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã e, portanto, vamos dar sequência na votação em segundo turno do Proédio de Lei nº 2.309, de 24, do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Descrição Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno, portanto, para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência está registrada aqui. Vai abrir mão do encaminhamento? Abre mão do encaminhamento? Portanto, Rodrigues não vai fazer o encaminhamento nesse momento? Portanto, deputado Cristiano para encaminhar. Deputado Cristiano Silveira para encaminhar. Deputado Cristiano, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, nosso público presente aqui. Presente, resiliente, resistente, né, gente? Tem sido dias de luta. E a gente está aqui nesse esforço de tentar o diálogo com os parlamentares, sensibilizar os colegas. Fazemos aqui uma discussão que ela é de conteúdo. Nós estamos fazendo aqui com os colegas uma discussão do mérito do projeto. Olha, o que preocupa os colegas parlamentares para poderem votar conosco a emenda que recompõe mais 5,7% a inflação de 2023. Veja os colegas parlamentares. Quando o governo mandou o projeto para cá, pouco mais de 3%. Quero pedir a compreensão da galeria para a gente poder aqui fazer o diálogo. Nós queremos pedir, gente, a compreensão aqui dos servidores na galeria para a gente poder aqui fazer o diálogo com os colegas, fazer o esforço aqui do convencimento político, do convencimento da importância de a gente votar essa matéria. Então, eu estou dizendo que é o seguinte. Ontem, na comissão de fiscalização financeira, a gente estava falando sobre alguns aspectos do que justifica o voto favorável à recomposição de um pouco mais de 10%. Bem, eu dizia na comissão sobre a questão da coerência. Ora, se a Assembleia Legislativa votou 300% de aumento para o governador e para o seu secretariado, nada mais justo de que votarmos uma recomposição de quem está na ponta da lança do serviço público, que são os trabalhadores servidores. Porque, olha, gente, quem corre atrás de bandido não é o governador e o secretariado dele, não. São os servidores da segurança. Quem atende a população nos hospitais, no posto de saúde, não é o governador e o secretariado, não. É o servidor que está lá na ponta. Quem ajuda a fazer a fiscalização do meio ambiente, quem atua nas escolas para fazer a educação dos filhos do povo mineiro são os servidores da educação. E todas as áreas, todas as áreas. Porque, naquele momento, o Estado tinha dinheiro para comportar um aumento tão significativo, não é? E agora, não, olha, o Estado não tem recurso suficiente. Esse argumento não convence. Esse argumento já caiu, já caiu. O que nós demonstramos aqui desde a semana passada? Receita corrente líquida do ano de 2024 vai chegar a mais de 8,8 bilhões. O impacto dos pouco mais de 10%, que queremos dar, que não é agora 10%, porque é 4,6 já está incorporado, dos 5,7%, este não chega sequer a 50% do aumento da receita. Então, colegas parlamentares, do ponto de vista da capacidade financeira do Estado absorver o impacto, está comprovado que tem. Do ponto de vista de coerência, se é razoável dar benefício fiscal para empresários, se é razoável aumentar a verba da publicidade, se é razoável dar aumento para o governador e secretariado, para a coerência, se mantém a coerência, também para o servidor. Do ponto de vista do que a lei permite ou não permite, está claro, recomposição, a lei permite, a lei de responsabilidade fiscal permite, porque apontamos o fonte da receita. Aí, a pergunta que eu faço é essa, por que não votar, então, essa matéria? Por que não tem justificativa? Se alguém subisse aqui e falasse o seguinte, olha, vamos explicar por que a base do governo vai votar contra a proposta do bloco de oposição. Está aqui o número, o Estado não comporta, a receita não tem arrecadação, não aumentou esse ano. Não tem, gente, ninguém fez essa fala até agora, desde o início desse processo, dessa luta. Porque aí a gente poderia estar dizendo, então, espera aí, esse que é o problema? Então, está bom, mas não é o problema. E aí eu quero dizer que, nesta luta, o nosso bloco permanece na posição da defesa das emendas que são importantes. Quais são essas emendas? Olha, vejo vocês, pagamento dos valores retroativos em uma parcela no mês subsequente à publicação. Segunda emenda que nós estamos defendendo, emenda de 5,79, proposta do reajuste referente à inflação de 2022. Emenda Gages, gratificação por atividade de gestão da saúde. Tem sido defendida aqui pelo colega e deputado Lucas Lasmar, subscrevemos junto com o colega. Emenda 17, garantia de incorporação do ONU salarial para garantia de pagamento de salário mínimo aos 67 mil servidores que recebem menos de um salário mínimo. Emenda 18, recomposição do piso nacional salarial da educação, 33,24%. Essas são as emendas que nós estamos apresentando. E, como eu disse, todas elas conseguem ser confortadas, comportadas no aumento da receita corrente líquida desse ano. Todas elas fazem justiça à reivindicação, à pauta reivindicatória dos servidores. É isso que se trata. É disso que se trata. Então, a gente faz aqui esse apelo, gente. Ainda há tempo, dos colegas parlamentares que votaram contrários, que se abstiveram, que não estavam presentes e hoje estão, de fazer essa reflexão. Nós, parlamentares, somos eleitos nos municípios. E boa parte ou a maioria de nós aqui, se não todos, tivemos alguns votos dos servidores. Todos nós tivemos votos dos servidores. Como é que a gente volta para os nossos municípios para dizer para esses servidores que estiveram conosco na campanha que nós devemos mais obediência ao governador do que aqueles que nos elegeram, que tanto é o povo de Minas Gerais, do qual precisa do serviço público, quanto do grande número de servidores que estão nas cidades. É disso que se trata. Esse é o debate que importa fazermos aqui. E vejam vocês, que está aqui no cartaz, aqui embaixo. Está aqui no cartaz, aqui embaixo. Olha o que vai acontecer se nos limitarmos somente à recomposição da inflação de 2023. Não há recomposição, a perda. O servidor que recebe R$ 4.200, por exemplo, vai passar a receber R$ 4.152. Eu quero fazer a seguinte pergunta aos colegas parlamentares que estão prontos para votar com essa proposta. Os colegas estão de acordo, então, de votar um projeto que vai rebaixar o salário dos servidores? É isso que precisa ser dito. Não votar na emenda que nós apresentamos, da recomposição da inflação de 2022, votar apenas a recomposição de 2023, os colegas não estarão dando aumento para o servidor, estará tirando recursos dos servidores, estarão reduzindo salários e ganhos dos servidores. É isso que vai acontecer. E depois ainda teremos uma luta, que será a luta de outra maldade, que é a questão do IPCENG e do IPCM. Aí sim que vocês verão o que será feito de achatamento dos vencimentos do salário dos servidores. Então, companheiros e companheiras que estão aqui nos acompanhando, sindicatos, servidores, o nosso bloco tem feito, junto com os demais parlamentares, a luta necessária, a luta resistente nas comissões, em plenário, nas votações, o debate, a discussão, a apresentação de argumentos contundentes para que a gente possa estar votando essa matéria. Então, eu vejo que é possível ainda a Assembleia dar um recado para o governo de Minas, dizer que ela não vai se sucumbir, dizer para o governo que não é um ou dois cargos que possamos ter, possamos eu não, é claro e evidente, mas que alguém possa ter no Estado que vai fazer com que não vote aquilo que é tão importante, que não é o fato, às vezes, de ter uma emenda extra parlamentar que vai fazer com que não vote algo que é tão importante. Porque, como eu disse, nada poderá transpor a unidade do Poder Legislativo quando ele está unificado numa agenda tão importante. Repito, o colega deputado está com medo de retaliação, porque viu a companheira Chiara ser retalhada. Não tenham medo, porque se todos votarmos juntos, amanhã o governador vai chamar, vocês tudo para dizer, olha, não, não, não é bem assim, não. Pode achar que os cargos estão aqui, pode achar que as emendas extra vão ser pagas. Não tenham medo, estou aqui há três mandatos, estou no terceiro mandato, eu já vi isso, sei como é que funciona. Ninguém precisa temer retaliação do governador, que se todo mundo votar, e sei que a consciência de vocês está chamando para isso, é o desejo de vários colegas, conversei com tanta gente aqui no fundo, ô deputado, a gente até sabe, até poderíamos votar, mas olha, a gente está aí, tem o governo, sabe como é que é? Não tem isso. Se todo mundo votar junto, não há retaliação, não há perda de cargo no governo, não há falta de pagamento de emenda, o governo amanhã vai chamar vocês tudo para conversar e vai dizer que está tudo bem. Ok? Então esse é o chamado, que a gente possa assumir o compromisso com quem toca a máquina do governo, que é o servidor. Obrigado, deputado Cristiano, Lucas Lasmar, para encaminhar. Boa tarde a todos. Casa cheia. Viva os servidores do Estado de Minas Gerais. Eu vou ser breve nas minhas falas, mas eu gostaria de atenção às deputadas e deputados aqui presentes por uma análise que eu acho que é de suma importância, que transcende a análise partidária entre esquerda e direita e até mesmo sobre a política. eu quero falar sobre o Estado de Minas Gerais. Hoje, nós temos uma legislação federal que obriga a todos os empresários, órgãos e governos de que o servidor ou funcionário não possa receber abaixo do salário mínimo condicional. E o Estado de Minas Gerais, infelizmente, por não conseguir dar os reajustes, não somente deste governo, mas de outros que também não conseguiram dar, houve um prejuízo imenso aos servidores que menos ganham no Estado de Minas Gerais. Aqueles servidores que passaram no concurso público com salário de R$ 1.200, R$ 1.300, há 10 anos atrás. Isso é salário base. E hoje, eles estão recebendo abaixo do salário mínimo. São milhares de servidores do Estado de Minas Gerais. Volto a dizer, nós temos aqui deputados que representam a austeridade fiscal, que falam que tem que reduzir e tentar achar a forma de fechar o orçamento de receitas e despesas. Mas isso é possível ser feito sem penalizar o servidor público. Se não são a favores do reajuste de mais de 10%, façam a votação e a consciência de vocês aqui. Mas eu peço uma atenção muito especial à emenda 17, para que a gente possa corrigir um grande erro que são para esses servidores que recebem abaixo do salário mínimo. A emenda 17 fala o seguinte, acrescenta onde convier artigo, aos servidores integrantes da carreira do Poder Executivo, é garantido o recebimento de salário correspondente a, no mínimo, um salário mínimo nacional vigente. Aquele deputado que votar contra essa emenda, ele está criando o mínimo, o salário mínimo no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais vai ser protagonista em legalizar que o servidor público do Estado de Minas Gerais receba menos de um salário mínimo como base no seu alerite. Peço que vocês votem favorável a isso. E nós sabemos também que nós temos uma grande responsabilidade daqui para frente. No dia 20 de julho, vai acabar a eliminar que suspende o pagamento da dívida com o governo federal. E se passar, não como eu voto, o regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia, esses servidores que já recebem abaixo do mínimo, recebem 700, vão ficar nove anos sem reajuste salarial. A nossa decisão aqui hoje com essa emenda, ela é acima de qualquer desejo político. Isso aqui é trazer a dignidade a essas pessoas que estão trabalhando e que querem aposentar. Eu peço apoio a todos os deputados para que a gente aprove, sejam favoráveis. Peço aos líderes de governo, tanto de governo, o bloco independente e também de oposição, que vote favorável. E também não posso deixar de citar aqui a emenda número 15, que é para que nós possamos autorizar ao governo do Estado, e é desejo da Secretaria de Estado de Saúde fazer essa correção, que nós possamos autorizar o Poder Executivo a instituir e incorporar a gratificação por atividade de gestão à saúde, a GAGES, para os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de carreira de auxiliar, de apoio à gestão e atenção à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão à saúde, especialistas em políticas públicas de gestão à saúde e analistas de atenção à saúde. A saúde precisa ser valorizada. Aqueles que recebem menos, que constroem a política pública de saúde, junto com especialistas que recebem, nós não somos contrários, mas essa gratificação tem que ser para todos, igual é na Escola de Saúde Pública, igual é na Funed, todos recebem essa gratificação, então nós temos que trazer igualdade e equidade a todos esses servidores. Então, a nossa defesa aqui é em defesa dos servidores da saúde pública do Estado aos algas que recebem menos que um salário mínimo, salário base. Deputados, todos aqui têm a noção de que nós vamos deixar uma marca importante de que o Estado de Minas Gerais não permitirá que nenhum governo pague menos de um salário mínimo como salário base a todos os servidores, aqueles que já estão ou que vier a servir o nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu peço realmente o voto favorável de todos vocês para fazer essa correção. Lembrando que, há três semanas atrás, nós aprovamos o PLC 45 de 2024, o projeto do deputado João Magalhães, que é, sim, realmente um projeto importante, mas também trouxe um benefício de autoridade sanitária aos servidores do Estado da Saúde. Então, há possibilidade, sim, de corrigirmos agagens para os servidores receberem e colocar aqui, nesse projeto de lei, que nenhum servidor receba menos de um salário mínimo. Nós aprovamos. Então, é possível, sim, aprovar. E peço a todos que estão assistindo que prestem atenção na votação das emendas número 15 e 17 pelo bem do serviço público e pelo bem dos servidores do Estado. Conto com o meu mandato. Enquanto eu estiver aqui, defenderei a bandeira de quem promove e faz a política pública de verdade. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Para encaminhar, deputado Andréia. Deputado Andréia, para encaminhar, na sua ausência, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo. Obrigado, senhor presidente, caro presidente, caros colegas deputados, caros colegas deputadas, toda a população mineira que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas nossas mídias sociais, nossos canais de comunicação e a todos os servidores de Minas Gerais. Nós estamos aqui para propor para que o Estado de Minas Gerais cumpra, no mínimo, com a sua obrigação para quando da promessa de suas campanhas eleitorais. Mais ainda, centenas de milhares de servidores têm manifestado ao nosso mandato sobre a preocupação com a forma que o governador trata o servidor. Trata o servidor como escárnio, trata o servidor como aquele que não deveria prestar serviço para o povo, inclusive massacrando o servidor. Enquanto uma base ampla desse governo aprova um reajuste de mais de 300% para o governador, para os seus secretários, para os subsecretários, nós vimos aqui os colegas que defendem o patrimônio do Estado, que defendem a segurança do nosso povo, da segurança pública. Nós vimos aqui os nobres servidores da educação, os nobres servidores da saúde, que nem sequer têm tido a valorização das suas recomposições. Mas eu faço questão de trazer aqui também, gente, a situação de um órgão, o qual tive a oportunidade de ter estado como diretor-geral, os servidores do IDN, os técnicos de gestão social do IDN, os analistas de gestão social do IDN e os analistas, que assim como bem colocou o deputado Lucas Lasmar, não recebem nem sequer um salário mínimo. A correção da emenda 17, proposta pelo deputado Lucas, pelo Bloco Democracia e Luta, permite garantir, no mínimo, o cumprimento daquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Não dar a garantia para um servidor ter, no mínimo, no mínimo, um salário acima do salário mínimo, é, no mínimo, não dar dignidade ao cidadão e ao servidor, que faça com que o Estado desenvolva, principalmente numa área tão abrangente, numa área que sofre com a falta de política pública. Aqui nós recebemos a correspondência do Sindicato dos Servidores do IDN, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, que levou água para mais de 100 mil famílias com o programa das cisternas, que levou água para mais de 2 mil comunidades rurais com o programa Água para Todos, que lá nas comunidades rurais, deputado Marquinhos Lemos, desenvolve o antigo PCPR, os programas de arranjo produtivo. E esses servidores, que pasmem, gente, esses servidores do IDN, que não passam de 100 servidores efetivos, e mais algo em torno de 200 servidores inativos, não tiveram, nos últimos 14 anos, nem sequer a recomposição das perdas inflacionárias na casa dos 52%. Nós vemos aqui um conjunto da base do governador aumentar salários dos secretários, aumentar salários dos secretários de juntos e mais ainda do governador, na casa dos 300%, e não garantir uma condição mínima para vocês, para os nossos nobres servidores do Estado, é falar que realmente Minas não tem governador, que Minas não tem governo. Fora os desmandos, fora a situação calamitosa que se encontra hoje a cidade administrativa de Minas Gerais, que é mato para tudo quanto é canto, que é buraco para tudo quanto é lado, e que não tem capacidade de consertar um elevador. Então, nós viemos aqui, juntamente com os deputados do Bloco Democracia e Luta, pedir aos nobres colegas deputados que aprovem as nossas emendas para garantir o reajuste da saúde, dos servidores da saúde, do Hospital Universitário Clemente de Faria e Montes Claros, garantir a recomposição salarial de todas as nossas categorias, servidores do IPSEG, do IPSM, servidores da segurança, é no mínimo garantir a condição mínima. Mas eu quero aqui, a todos os colegas servidores, em especial aos nobres deputados, um técnico de desenvolvimento econômico e social, ensino médio do IDN, inicia a carreira, deputado doutor Jean, com um vencimento de R$ 1.155. Se não fosse, durante a nossa gestão, que convencemos à época a ser plague, a garantir ao menos o vale-transporte, o vale-refeição, o trabalhador do IDN ainda teria que pagar para trabalhar. Hoje, mesmo com o vale-transporte, com o vale-refeição, o salário bruto do servidor técnico de desenvolvimento econômico e social não passa de R$ 1.155. E aí, somado aos descontos, o servidor não recebe nem R$ 900. R$ 900 é o valor do salário do estagiário, que, com todo respeito, merece muito mais também, dado pelo governo do Estado. Enquanto nós vimos aqui, o analista da Copasa, com salário inicial de R$ 4.127, o analista do meio ambiente, R$ 3.280, o analista de Seguridade Social, R$ 3.102, o analista de Gestão de Defesa Social, apenas R$ 4.204, que deveriam ser reajustados, no mínimo, com aquilo que nós estamos propondo aqui, juntamente com o deputado Sargento Rodrigues, juntamente com todo o Bloco Democracia e Luta, os servidores do IDENI não passam da casa de R$ 2.500. A discussão que eu faço não é só sobre a questão do reajuste, que é necessário, que é mais que justo, mas é da importância do Estado reconhecer cada carreira, cada essencialidade de cada servidor para aquilo que ele se propõe. E nós sabemos, deputado Betão, que se muito foi feito na região do Norte de Minas, no Mucuri, no Jequitiô e no Noroeste, com recursos do governo federal, porque, mesmo esta casa, aprovando aqui um orçamento de R$ 1 bilhão, para o fundo da erradicação da miséria, nós não vemos um centavo sequer chegar para a nossa região, para que esse importante órgão, que é o IDENI, possa desenvolver para o nosso povo. Diante dessa radiografia da situação atual dos servidores do IDENI, nós percebemos que mais grave é a recomposição salarial com as carreiras menores do Estado. Quanto menor, a carreira mais próxima de abaixo do salário mínimo tem sido a proposta do governador Zema. E aí, essa casa tem, então, o entendimento que se a casa do povo que cria a legislação, que vota as leis para beneficiar o povo, como é que essa casa vai contra a Constituição Federal? E a Constituição Federal prevê que a garantia mínima são os reajustes inflacionários de acordo com o mínimo IPCA. São, no mínimo, as garantias para que um servidor como esse que eu narrei do IDENI tenha um vencimento básico acima do salário mínimo e, mais ainda, o direito aos 52% de recomposição salarial do acúmulo dos últimos 10 anos. Eu quero aqui só garantir, garantir ao povo de Minas Gerais, que o nosso mandato, que o deputado Ricardo Campos, que o Bloco Democracia e Luta, que o deputado Sargento Rodrigues têm sido combativos na defesa de um Estado máximo, de um Estado onde o servidor seja valorizado e tenha condições dignas de trabalho para poder prestar um serviço de qualidade ao povo mineiro. Mas eu fico impressionado que muitos de vocês recebem nas suas cidades diversos parlamentares que, em época de eleição, estão sempre do lado do povo. O nosso apelo aqui é para que os colegas se sensibilizem e realmente façam valer a voz e o poder do cidadão. Então, eu quero aqui, presidente, encaminhar para que nós possamos votar as nossas emendas de apoio ao nosso servidor do Estado para que, juntos, possamos fazer o mínimo da recomposição salarial que deveria ter sido promovida por esse governador, por esse governo. Como disse o deputado Lucas, a emenda 17 vai garantir a incorporação do ônibus salarial para garantir o pagamento do salário mínimo aos mais de 67 mil servidores que recebem menos de um salário mínimo. a emenda 18 vai garantir a recomposição de 33% do salário dos servidores da educação para que o Estado cumpra o piso nacional da educação. A emenda 7 ela propõe no mínimo os 5,79% do reajuste da inflação de 2022. E, por fim, a emenda 6 nós queremos que a garantia seja efetivada que o pagamento da retroatividade seja feito em uma parcela porque o servidor precisa de dinheiro no bolso para ter uma vida melhor. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula, na sua ausência, deputada Beatriz para encaminhar. Pessoal, boa tarde. nós estamos na reta final. Daqui a pouco vai votar. Encaminhamento de votação é o último momento que o parlamentar pode se inscrever e falar. Então, quero aproveitar esse tempo que são 10 minutos regimentalmente para fazer um balanço e prestar contas para vocês. E ao fazer isso aos servidores e servidoras a gente presta contas à sociedade mineira. nós, do Bloco Democracia e Luta, estivemos presentes em todas as comissões para debater, apresentamos emendas e fizemos o debate. Não faltou quórum em comissão por causa nossa, não faltou quórum em plenário por causa nossa, não tiramos o quórum hoje em respeito e compromisso a vocês e vamos votar. A questão que nós não abrimos mão é desse diálogo que é o momento que nós temos exatamente de prestar contas, de trazer o conteúdo e na sequência votarmos o que deve acontecer daqui a pouco. Esse projeto de lei chegou na casa no dia... e eu quero também aproveitar e eu quero fazer um balanço da luta correta e acertada que os sindicatos fizeram, porque essa luta que começou 7 de maio, tem um mês que nós já estamos fazendo praticamente, salvou o IPSENG e salvou o IPSM até o momento. Então, é uma luta que a gente foca em algo e amplia. Essa luta possibilitou nós avançarmos numa agenda muito concreta que a UENG nos alerta há anos, mas também as superintendências regionais de ensino nos alertam e outros servidores sofrem do mesmo problema, que é no momento da licença à saúde, licença à maternidade, no momento mais importante ou mais difícil da sua vida, a primeira coisa que o Estado faz é cortar quase metade da sua remuneração, que é a ajuda de custos. não fosse esse processo e não fosse o diálogo com o presidente da casa e o trabalho nosso, nós não teríamos avançado para hoje, daqui a pouco, resolver essa questão da ajuda de custos para licença à maternidade, paternidade, luto e licença médica. Foi tudo? Não foi, não. Mas considerando o governo que nós enfrentamos, é importante, é avanço, é conquista, porque esse governo quer nos derrotar, colocando na gente aquele sentimento desesperança, de que não adianta fazer nada, porque nada funciona. E é por isso que às vezes alguns colegas não participam da mobilização, não é porque eles estão com salário melhor, porque está ruim igual todo mundo, mas é esse sentimento da desesperança. E o que a gente precisa dizer hoje, que só a luta nos garante, e é só a unidade do movimento sindical mineiro que vai fazer com que a gente sobreviva até 2026, porque o governo continuará o mesmo depois dessa votação. Nós precisamos ter aprendido a lição desse semestre. Quando a gente se juntou, quando a gente se juntou, esse governo teve trabalho e teve que recuar, mesmo no 1%, mas ele não ficou na sua empáfia e arrogância de sempre. Ele não conseguiu aprovar as mudanças no IPSM, no IPSENG, que era o desejo dele no início de maio, porque aqui, sem a resistência, você consegue votar um projeto em três comissões no mesmo dia, vocês já aprenderam isso aqui. Então, o dia de hoje, independente do resultado, o derrotado é o governo Zema, o desgastado é o governo Zema. E nós vamos trabalhar para proteger o IPSENG e o IPSM, mas tem muita votação pela frente, é porque é a nossa última fala. E eu quero fazer uma reflexão aqui, para os nossos colegas deputados e deputadas, aqui é um respeito todos. A gente também precisa aprender essa lição. Agora, está nas nossas redes sociais ou está na rede social do governador ou servidor? os cards que circulam nos cobrando posicionamento. É com a nossa cara ou com a cara do governador? É com a cara do deputado e da deputada? É nas nossas redes. Porque a tática do governador é transferir o conflito aqui para casa. De preferência que entre nós nós comecemos a brigar. Porque quanto mais nós brigarmos, mais o governo vai se rearticulando. Nós precisamos ter aprendido essa lição. O governo transfere para cá o desgaste e do IPSENG e do IPSM isso vai se repetir? se aqui a maioria não mudarmos a tática enquanto casa. Porque foi esse o desgaste do regime de recuperação fiscal. Porque o desgaste fica, é aqui com o voto no painel. Não é o governador. Mal se fala do governador nesse momento. Porque cada um, em cada canto desse Estado vai olhar este painel. Quem marcou presença, quem marcou e votou, como votou. Então, esse é um debate que eu estou fazendo entre nós até quando que nós vamos aceitar, vamos topar que a gente enquanto legislativo fique com atenção que aí o governo não precisa negociar. Por que que o governo vai precisar negociar o IPSENG e o IPSM? Joga para cá e o conflito aqui que eles se desgastem. Essa é a tática do governo Zema. Nós precisamos compreender isso. aí pune um, pune outro, ameaça, fica um processo antidemocrático que o governo nem tem pudor. Era para esse plenário, não está acontecendo diante de uma situação com qualquer deputado, porque teve uma deputada que foi perseguida com exoneração de cargos, mas teve outros deputados que já têm a promessa não te recebo, não tem discussão do secretariado, não atendam à demanda dos seus municípios. É para a gente ter um processo de preservar o legislativo, porque se essa moda pega, a cada votação tensa vai ter alguém punido por votar com o governo, nós estamos com uma dificuldade de ameaça à democracia, porque controlar o parlamento por meio da estrutura do Estado, que é o recado que o governo Zema está dando, a Assembleia, é gravíssimo. Então, gente, nós fizemos tudo certo e o que eu quero chamar a atenção é que nos próximos, até 2026, as pautas são aqui. Então, é muito importante que a gente sempre organize táticas que ocupem esse parlamento também, porque o governo não vai negociar. Se alguém tem uma esperança, não, depois ele vai conversar, é um governo que é contra serviço público e contra servidor. Então, lá não é o lugar do diálogo, aqui é o lugar da atenção, mas também é o lugar do diálogo, é o lugar do servidor. Quem escutou o servidor nesse um mês? Nós, aqui. Quantas vezes o governo marcou reunião com os servidores nesse um mês que este projeto está tramitando? Quantos sindicatos foram chamados a conversar sobre esse projeto? Essa é a face autoritária desse governo. Então, a gente precisa aprender a lição de se juntar mais. Tem diferenças entre algumas pautas entre nós? Com certeza. mas a gente construindo pontos de convergência, pontos de convergência, que foi o que nós fizemos nesse plenário. Nós temos partidos antagônicos que construíram tática conjunta entendendo qual era a defesa. Servidores. E os servidores foram mais importantes do que as nossas divergências ideológicas tecnológicas e de projetos de sociedade. A gente tem que ter mais esse comportamento entre todos nós, sindicatos, parlamentares, porque a política precisa estar a serviço do povo. E eu acredito que precisa estar a serviço do bem viver. Como esse governo, se puder, vai privatizar o ar que a gente respira e nós vamos batalhar por um Estado que entregue à população serviços de qualidade, a gente tem muito trabalho pela frente. Mas desse plenário aqui, independente do resultado do painel, nós estamos disputando voto a voto. Mas independente do resultado desse painel, o governo Zema sai derrotado desse processo. Porque para ele precisar ameaçar, intimidar para conseguir um voto, é um governo já derrotado. É um governo derrotado porque ele queria resolver isso em uma semana. O reajuste que não era nem a inflação, levando o IPSEM e o IPSM, ele foi derrotado na sua tática. Então, nos fortaleçamos para as próximas pautas que virão. Quando os encaminhamentos terminarem, a gente vai votar, concluindo, presidente, a gente vai votar o parecer. A questão da ajuda de custo está no parecer, então a votação não é separada, é não aparecer e na sequência nós votaremos as emendas destacadas que já foram explicadas, não é destacadas, porque nesse momento nem pode destacar emenda, mas as emendas que já foram explicadas pelos meus colegas que me antecederam. Aí a gente não vai explicar nem encaminhar individualmente, a gente vai votar uma a uma e faremos todas as votações defendendo os servidores, o serviço público, defendendo o processo democrático. Obrigada, presidente, já concluí. Obrigado, deputada Beatriz, deputado Betão, tem a palavra. Deputado Betão, por favor, tem a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, boa tarde aqui a todos os deputados, deputados, trabalhadores aqui da Assembleia, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Assembleia, eu e os servidores, obviamente, todos presentes aqui das mais diferentes áreas, das mais diferentes áreas aqui do Estado de Minas. E eu sempre gosto de dizer que o serviço público talvez seja o bem mais precioso que uma população possa ter num Estado, numa nação, em qualquer parte do mundo, um país, um Estado sem serviço público é fadado a levar a sua população à miséria. E para tocar esse serviço público, obviamente, nós precisamos dos servidores públicos, educadores, médicos, enfermeiros, pessoal do meio ambiente, engenheiros, os mais diversos serviços que existem para atingir a população. Por isso que nós estamos insistindo, dentre várias emendas, nessa emenda que prevê uma recomposição de mais de 5,79%, que ela não foi tirada de trás da orelha, como alguns podem pensar, só para poder se confrontar com o governo. É porque diversas categorias, presidente, não tiveram reajuste em 2022. Zero por cento de índice. e constitucionalmente está previsto que tem que ser pago no mínimo a reconstituição da inflação. E nós tivemos zero por cento. Então, essa emenda, que é uma dos carros-chefes, depois eu vou fazer a leitura para relembrar as demais, ela pode repor a essas categorias e acho até, senhores deputados, senhoras deputadas, que poderíamos até pensar como a forma de pagamento dessa recomposição para que pudéssemos atingir os 10,69%. porque, infelizmente, no governo Zema, desde que nós chegamos aqui, eu gosto muito de relembrar isso, que a primeira coisa que o governo fez em 2019, 2020, 2019, com as diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras do Estado, foi tentar dividir essa categoria, apresentando um índice completamente diferenciado para as forças de segurança, com reajuste superior a 40%, que ele não pagou, ele deu calote, bom lembrar de novo, pagou uma parcela e não pagou mais nada, e índices pífios abaixo da inflação ou, como eu disse agora há pouco, com qualquer reajuste, sem qualquer reajuste para esses trabalhadores. Então, nós vivemos, desde 2019, uma política de tentar atacar os trabalhadores do Estado de Minas Gerais, primeiro foi com a Previdência, a reforma da Previdência. Lembrando que essa discussão foi feita no meio da pandemia, com o plenário fechado, os deputados estavam de forma remota, sem qualquer discussão com os sindicatos que tiveram cinco minutos para falar, de forma remota também. E aprovaram, foi aprovada aqui nessa Casa uma reforma da Previdência que prejudicou em muito os servidores do Estado. não cumpriu acordos, como eu disse, índices negativos, não pagamento do piso do magistério, conforme prevê a lei. Eu não estou nem falando do pagamento do piso sobre as 24 horas semanais, como está na Constituição do Estado, que ele tenta derrubar a todo momento. Mas nem aplicar o índice de reajuste que chegou até os demais Estados que foram aplicados em diversos municípios e diversos Estados. Não aplicou o piso nacional da enfermagem, que é uma outra luta grande. A todo momento, tentou levar o Estado de Minas Gerais, tentou jogar aqui para dentro da Assembleia Legislativa, que os deputados e as deputadas aprovassem o regime de recuperação fiscal, a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, um fracasso que foi experimentado pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio Grande do Sul. e a todo momento privatizações das nossas empresas estatais, provavelmente nós vamos ter problemas se essa PEC que se encontra lá no Senado de privatização das praias, chega apesar de que a gente não tem uma praia litorânea, mas nós temos as praias dos grandes lagos, das grandes lagoas aqui de Minas Gerais. Então, como a deputada Beatriz disse aqui muito bem, eles jogam a bomba aqui para dentro da Assembleia de Minas Gerais e os deputados e os deputados que resolvam. O parlamento, gente, foi feito para a gente poder discutir, para a gente poder debater o contraditório. O parlamento vem do latim, parlare, falar. Infelizmente, aqui nós só estamos escutando a oposição falar. Por quê? Pela política que o governo além coloca, além de pegar deputados da base e castigá-los pelo voto que deram, ainda amordaçam esses deputados até em condições de poder fazer a defesa do projeto que ele tenta apresentar aqui. Então, eu gostaria de lembrar, porque essas emendas aqui, e, aliás, gente, semana que vem nós vamos ter duras batalhas aqui, provavelmente, nas duas próximas semanas, com a questão do Ipseng, do reajuste do Ipseng e do reajuste do IPCM. Então, lembrando aqui, para quem não pegou, pagamento, porque sendo aprovado aqui, qualquer índice que seja, você tem que pagar, ele vai ter que pagar esses valores retroativos a 1º de janeiro. Então, nós estamos com a emenda, que é a emenda número 6, que seja pago em uma única parcela no mês subsequente à publicação. Emenda 7, 5,79%, que é a proposta de reajuste referente à inflação de 2022, que não foi paga a várias categorias. Gratificações por atividades de gestão de saúde, que é a emenda do deputado Lucas Lasbar, garantia de incorporação de ônibus salarial para pagamento do salário mínimo aos 67 mil servidores. Gente, 67 mil servidores, deputado Andréia, que recebem menos que um salário mínimo, deputado Lucas Lasbar. Foi muito bem colocado pelo senhor. e uma emenda muito importante que foi apresentada aqui pelo bloco, que diz respeito ao magistério estadual, que é a recomposição do piso nacional da educação de 33,24%, que é um reajuste que não foi pago. Lá na minha cidade, a Prefeitura Municipal de Rio de Fora pagou. Em contagem, pagou. Lima Duarte, pagou. Vários municípios pagaram o reajuste de 33,24%. Diga-se de passagem, esses três que eu citei são prefeituras administradas pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu sei que existem outras, de outros espectros partidários que pagaram essa emenda. Então, companheirado, nós vamos ter muita luta ainda para fazer. Vamos estar... Fala aí nós. Ele, eu acho que ele mesmo. Nós vamos ter muita luta para fazer. Grande abraço aí, vem. Muita luta para fazer. Nós precisamos de muita força e de toda a unidade das categorias de trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Betão. Deputada Lohana, com a palavra. Deputada Lohana, na sua ausência, deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves, na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues, tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, tem a palavra. Deputado Rodrigues, na sua presença, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sim. Ô, presidente, você está roubo por quê? Nós ainda temos que estar na sessão aqui até de madrugada. Não foi ainda... Senhor presidente, senhores deputados, seremos breves, muito breve e objetivo. Nós apresentamos uma emenda, apresentamos várias emendas, mas a emenda destacada, a emenda que a gente vai pedir aos colegas deputados e deputadas, é a emenda 16, que é a emenda que a gente entendeu que era o mínimo do mínimo de justiça com os servidores da segurança pública. O bloco, inclusive, da oposição assinou com a gente, são 29 deputados e deputadas que assinam a emenda, eu assinei as outras com também o bloco da oposição, também assinei as outras emendas junto. E o que nós estamos querendo aqui? Apenas aquilo que é direito, o 5,79 da inflação de 2022. Então, a emenda 16 é o que nós estamos pedindo aos colegas deputados e deputadas. Presidente, mais cedo, eu fiz aqui uma exposição, mostrei aos colegas deputados e deputadas, fiz questão de digitar isso no gabinete, imprimir essas folhas, distribuir para os deputados e deputadas. Por quê? Porque eu sabia que era necessário explicar que tem colega deputada aqui, e eu que já estou aqui, deputado Lucas Asmar, eu que já estou aqui pelo sétimo mandato, a gente percebe que alguns companheiros, principalmente os do interior, eles chegam, vai direto para a garagem, da garagem sobe para o gabinete, despacha no gabinete, liga, sai daqui, vai à cidade administrativa, cumpre algum compromisso, volta para a garagem e vai embora. Agora, muitas vezes, o deputado não tem tempo para debruçar em assuntos mais complexos e nem parar para fazer uma observação mais atenta, por causa da correria que ele anda e, às vezes, nem as próprias dependências da Assembleia ele conhece direito. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso, professor Cleit, ser bastante didático com alguns colegas para eles entenderem o que eles estão fazendo. Não foi por acaso que eu mandei fazer esse cartaz em tamanho A1 para que eles entendessem que eles não estão votando. Viu, deputado Alencar? O senhor não vai aprovar a recomposição para nenhum policial. O senhor vai, na prática, diminuir o salário que 462 vai retirar de um soldado da PM do Bombeiro R$ 48,00. Isso aqui, deputado André de Jesus, não é retórica. Aqui não é ciência elástica, é ciência exata. Aumenta-se 462, vem o desconto do IPSM, o salário fica menor do que ele é hoje. É isso. Então, eu continuo fazendo o apelo. O deputado, o meu colega, o deputado Alencar, que já estou com ele aqui convivendo pelo sétimo mandato, no mandato passado, o professor Cleit. era um ferrenho opositor do governador Romeu Zema, inclusive questão até salarial. Eu vi aqui vários discursos dele, calorosos, criticando o governo. Depois votou o aumento do Zema de 298. E agora, não sei porquê, não está com a boa vontade para votar. Mas eu ainda confio no senhor, viu, Alencar? Na hora certa, na hora do voto, eu acho que a sua consciência vai falar mais alto e você vai votar conosco. Então, presidente, só um minutinho, gente, só um minutinho. Por favor, gente, só um minutinho. Então, eu queria, presidente, encerrar a minha fala dizendo o seguinte. Gente, só um segundinho, por favor, só um segundinho. Só um segundo. Por favor, gente, eu queria, deputado Lissas, deputado doutor Jean, deputado professor Cleito, deputada Chiara Biondini, essa grata, essa revelação que nós temos aqui. Nós vamos, deputada Chiara Biondini, muito provavelmente, o governo conseguirá nos derrotar aqui hoje, no voto. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. A nós que estamos com a verdade, a nós que somos coerentes, a nós que estamos defendendo o que é justo, nós estamos defendendo aquilo que o próprio governador prometeu. Então, nós não sairemos derrotados daqui, não serão os servidores, não seramos nós que estamos defendendo a verdade, que somos coerentes e estamos pedindo aos deputados da base, ou aos deputados da base, para que também sejam coerentes. É isso, para que sejam coerentes. Então, se nós saímos aqui hoje derrotados dessa emenda, a derrota não será nossa. A derrota é dos deputados que aumentaram o salário do governador em 298% e agora querem aprovar as migalhas do 4.62. Esses, sim, serão derrotados moralmente. Esses serão derrotados moralmente. Porque eu, e eu ouvi aqui o colega deputado dizer que circula por qualquer canto do país, do Estado, da cidade, é o que eu faço. Eu não tenho receio de sair ali e encontrar servidor, pelo contrário. Eu me sinto muito bem ao lado dos servidores. Eu não corro de servidor público, porque sempre foi coerente com o mandato que eu exerço. E eu espero que os deputados que semana passada votaram pela derrubada da emenda 57, que hoje repençam o seu voto e aprovam a emenda 16. Sabe por quê? Porque quem sairá derrotado moralmente são os deputados da base. Porque mesmo o governador fazendo compromisso, eles não tiveram a coragem de vir aqui e falar eu vou votar com o compromisso do Zema, que foi isso que o Zema fez. O Zema assumiu o compromisso de fazer a recomposição. Emenda 16. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Deputado Dr. Jean, tem a palavra e após o deputado Dr. Jean, vamos dar início à votação deste projeto. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Deputado, deputado. Deputado, deputado. Deputado, deputado. Deputado, deputado. Deputado, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu acho, acho não, eu sou o último inscrito a fazer o encaminhamento e não sei, não sei se já está definida a votação ou não, mas ouvi atentamente os colegas deputados aqui falar e, independente do resultado aqui, algumas coisas nos chamam a atenção. deputada Beatriz Serqueira, deputada Beatriz Serqueira chamou muito a atenção para a questão da unidade, para muitas vezes nós esquecermos o que nos divide e pegar o que nos une. E aqui, a defesa dos servidores e das servidoras nos une, nos une. deputado Sargento Rodrigues falou aqui que, independente do resultado, nós sabemos o lado certo da história. E eu tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que estamos do lado certo da história. Nós aqui estamos defendendo primeiro algo que o governador disse lá atrás, que ele iria honrar, que é a recomposição salarial, que ele achava um absurdo o servidor público, a servidora não ter recomposição salarial. Oi, não escutei? Mas essa mesma pessoa mandou aqui projetos de leis favorecendo doadores de campanha dele. Essa mesma pessoa mandou aqui projetos de leis aumentando o salário dele. E ele usou um argumento que se o servidor público não está contente, que vá para a iniciativa privada. Foi de lá que ele veio. Foi de lá que ele veio. E ele, no momento, no momento, o governador Zema é um servidor público. É um servidor público. Se ele não está contente, que ele vá para a iniciativa privada. De onde ele veio. Mas tem algo. Tem algo. Pessoal, mas tem algo que diferencia esse servidor público, que é o Zema, de vocês. Tem muitas coisas que diferencia. Uma delas é o salário dele. Outra, a situação dele mesmo colocar esse aumento. E vocês se lembram que, quando ele disse que estava difícil achar, estava difícil achar secretários e secretárias, aí ele trouxe para cá essa proposta de aumento de salário e de jetons, para talvez, assim, eles aceitarem ser secretários. Agora, eu pergunto, se os secretários não estavam aceitando ser secretários com o salário que tinham, o servidor tem que aceitar. O servidor tem que aceitar enfrentar a pandemia, os companheiros da saúde e não ser reconhecidos. Os companheiros da segurança pública têm que aceitar. E aqui, Sargento Rodrigues, Sargento Rodrigues, eu fico pensando e quero aqui chamar, eu quero aqui chamar a cada deputado e cada deputada que comparece nos quartéis, que comparece nas cidades, entregando um veículo, Sargento Rodrigues. É muito bonito e necessário entregar um veículo, muitas vezes, fruto nem de emenda parlamentar, mas leva o louro, Coronel Sandro, de entregar um veículo. Olha, o veículo é importante, sim, na segurança pública, mas eu tenho certeza que mais que um veículo, os que os policiais esperam e almejam, é reconhecimento no salário. não só o veículo. Então, senhores deputados e deputadas, companheiros da polícia militar, da polícia civil, quando um deputado chegar entregando um veículo, pergunte a ele de que lado ele estava na história, se ele votou no aumento, pergunte, pergunte mesmo de que lado ele estava ao votar o aumento de salário. ontem foi dia mundial do meio ambiente, é muito bonito fazer discursos defendendo o meio ambiente, mas os servidores do meio ambiente estão desde 2016 esperando um plano de carreira, já com decisão judicial e nada cumprido, desde 2016. defender o meio ambiente é defender sobretudo o servidor e a servidora que atuam no meio ambiente. Olha, pessoal, a cidade mais quente do Brasil no ano passado foi a cidade de Araçuaí, também foi a cidade que mais desmatou, talvez por falta de fiscalização. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Isso tudo tem a ver com o reconhecimento do servidor e da servidora. Foi falado muito bem aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz, é dar com uma mão um pouquinho e tirar com outra muito mais. no caso do Ipseng, por exemplo. Eu sou filho de uma servidora pública aposentada. Eu fui atendido muitas vezes pelo serviço de odontologia, de medicina do Ipseng. E agora esses filhos vão ter que contribuir. É isso que pensa o governador. Ele quer precarizar um serviço que a cada ano que passa está mais precarizado. O que vai tirar da polícia militar, o que vai tirar da educação dos servidores que têm o Ipseng é muito mais do que ele vai dar nesse aumento. Quando a gente fala do aumento de 10,57% é cumprir o reajuste, muito bem, é cumprir o que ele mesmo disse. é a inflação do ano passado e de 2022. Essa conta é simples, é assim que nós encontramos essa conta, esse número. Por isso, eu quero chamar a atenção de cada servidor, de cada servidores, independente do governo que lá esteja, independente do governo que venha depois. não esperem só esse momento para que vocês possam reunir nessa casa. Vocês sabem muito bem, vocês sabem muito bem que aqui nós perpassamos a questão de sigla partidária quando a questão é na defesa do servidor e da servidora. aqui vocês têm parlamentares de vários blocos defendendo os servidores e as servidoras. Por isso, colegas deputados e deputadas aqui presentes, nós já estamos nos encaminhando para o processo de votação. Nós não temos muito mais o que fazer aqui, a não ser pedir a vocês que pense um pouco. Cada deputado, cada deputada aqui tem um servidor e tem uma servidora, Tito, na família. Cada um tem alguém ou um vizinho, uma servidora, uma servidora na família. Por isso, pense agora, não tenha medo e assim como outros colegas fizeram, parabéns a deputada Chiara. Nós somos de partidos opostos, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência escolheu o lado certo da história agora, é estar ao lado do servidor e da servidora. Viva os servidores desse Estado de Minas Gerais! Obrigado, deputado Dr. Jean. Finalizando a participação de hoje, deputado Ulisses para encaminhar. Por favor, ligar o microfone o deputado Ulisses Gomes. Presidente, queria fazer apenas o encaminhamento das emendas para que a gente possa iniciar o processo de votação. Querer pedir às galerias, porque a gente precisa fazer a orientação dos votos e aí fica difícil agradecer a mobilização de todos. Nós vamos iniciar a votação, presidente. Queria rapidamente agradecer, parabenizar a mobilização dos servidores, todo o nosso bloco nessas semanas de luta em cada uma das comissões e no plenário, os deputados e deputadas do bloco de oposição que enfrentaram todo o debate e que hoje vamos encaminhar o voto favorável ao projeto, apesar de compreender que a forma mais justa era que o projeto na sua composição viesse com toda a recomposição, nós vamos encaminhar favorável ao projeto e em seguida o que vai ser muito importante é o encaminhamento de cada uma das emendas. No processo de votação do segundo turno não é possível que a gente encaminhe cada uma. Então nós vamos entrar no processo agora rápido de votação do projeto e das várias emendas. Destas várias emendas eu queria comentar cinco delas aqui e todas elas o encaminhamento do voto sim na emenda número 6 do nosso bloco que propõe o pagamento retroativo a 1º de janeiro seja pago em apenas uma parcela no mês subsequente ou seja no mês que vem. Então eu queria encaminhar o voto sim pedindo o apoio dos deputados para que a gente garanta que o reajuste aprovado seja pago o retroativo dele em uma parcela. A emenda número 7 é a principal emenda que a gente quer pedir o encaminhamento. Eu queria pedir atenção dos senhores. A emenda 7 é a emenda que propõe o reajuste da inflação do ano de 2022 que o governo não pagou até hoje e para que não tenha dúvida sobre algum impacto esse ano a emenda propõe que ele seja pago a partir do ano que vem. Então é a emenda número 7 encaminhamento número a emenda 7 encaminhamento sim a emenda número 15 que diz respeito a gratificação de atividade de gestão de saúde a emenda 17 que é a garantia da incorporação para mais de 67 mil servidores no Estado que infelizmente não recebem o mínimo o salário mínimo então é uma emenda das mais justas que nós estamos apresentando aqui hoje a emenda 17 deputados e deputadas quer incorporar o bônus dos servidores ao seu salário porque pasmem o aumento que cada um e cada uma aqui votar hoje deputado Cleito seja ele o de 4,62 seja ele a nossa emenda de 5,79 mas seja qual for aprovado não vai impactar em nada na vida de 67 mil servidores que ganham 1.080 reais 1.080 é o que é menos do que um salário mínimo como a Constituição não permite que se receba menos de um salário mínimo esses 67 mil servidores tem um abono só que o reajuste não vai sobre o abono vai sobre 1.080 então para isso nós estamos apresentando uma emenda que esse abono seja incorporado ao salário e esses 67 mil servidores possam receber o pequeno reajuste essa emenda número 17 e a última delas é a emenda 18 da recomposição do piso nacional salarial então nessas emendas nós encaminhamos o voto sim na certeza que a luta do nosso bloco democracia e luta é a luta de valorização dos servidores muito obrigado deputado Ulisses deputado João Magalhães líder de governo para encaminhar senhor presidente orientamos o voto sim ao projeto principal e não a todas as emendas obrigado deputado João portanto nós vamos dar início nesse momento a votação em segundo turno do prédio de lei 2.309 de 24 do governador do estado a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 1 salvo emendas em votação os deputados votam agora o projeto do governador que recompõe as perdas inflacionárias dos salários dos servidores do executivo em 4.62% retroativo a janeiro deste ano o aumento do índice de um ponto percentual foi incorporado a esse parecer de segundo turno através de uma emenda assinada pelos 77 deputados da assembleia e o índice passou de 3.62% para 4.62% além do percentual de 4,62% de recomposição salarial os servidores também terão uma ajuda de custo para licença maternidade licença paternidade licença adotante licença luto e licença saúde essa ajuda de custo antes do projeto ela era descontada do salário dos servidores o que representa um montante significativo para os salários deles votaram sim 64 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o súbito número 1 salvo emendas nesse momento vamos votar a emenda número 3 sem parecer aqueles que quiserem aprovar a emenda votam sim aqueles que quiserem rejeitarem a emenda votam não nós vamos votar nesse momento emenda número 3 em votação os deputados agora votam as emendas foram recebidas aqui em plenário 18 emendas foram recebidas e apenas 11 foram aceitas pelo presidente essa primeira emenda autoriza o governo conceder a revisão de 906 reais a remuneração básica do cargo de coronel da PM a ser aplicada também para todos os servidores da segurança pública votação em votação reunião O ativo seja pago em parcela única até o sexto dia útil do mês após a vigência da lei, ou seja, os servidores receberão em parcela única a recomposição. Por solicitação do líder Ulisses Gomes e pede a renovação da votação no painel. Presidência pede a renovação do painel para que possamos iniciar logo após a leitura do deputado Arantes uma nova votação. Emenda nº 6 ao projeto de lei nº 2309-2024, segundo turno. Acrescente-se onde convier o artigo os valores retroativos a 1º de janeiro de 2024 relativos ao vencimento dos servidores. Serão pagos em parcela única até o sexto dia útil após a vigência desta lei. Não precisa ver os destinatários? Não, deputado, é apenas a emenda. Então já foi venida. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos nesse momento dar início à votação da emenda nº 6. Em votação. Como o deputado Antônio Carlos Arantes já disse, essa emenda prevê o pagamento retroativo da recomposição salarial em parcela única até o sexto dia útil após a vigência da lei. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. Não voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda nº 6. Nesse momento, em votação, a emenda nº 7 sem parecer detalhar antes. Nosso primeiro-secretário, por favor, fazer a leitura da emenda. Aditivo, acrescenta-se onde convier o seguinte artigo. Fica autorizada a revisão do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração pública autárquica e fundamental do Poder Executivo, mediante a aplicação do índice de 5,79% nos termos do inciso décimo do capítulo e do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir do 1º de janeiro de 2025. É esta a emenda, presidente. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos dar início à votação da emenda nº 7 sem parecer. Em votação. Agora os deputados votam a emenda nº 7. Essa emenda foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues e autoriza o governo a recompor os salários dos servidores do Executivo em 5,77%. Esse índice é referente à inflação de 2022. Esse pagamento seria feito a partir de 1º de janeiro de 2025. O deputado justifica que é para que não tenha impacto financeiro do governo este ano. A chamada de votação é em votação. Votaram sim 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda nº 7. Nesse momento, em votação, a emenda nº 11 sem parecer. Nº 11 sem parecer. Portanto, vamos dar início à votação da emenda nº 11. Em votação. Essa emenda nº 11 prevê a revisão de 5,79% para a segurança pública, pago em duas parcelas. Sendo a primeira a partir de 1º de julho de 2024 e a segunda a partir de 1º de janeiro de 2025. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à votação. Votaram sim 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. O voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda nº 11. Em votação. A emenda nº 12 sem parecer. Em votação. Agora os deputados votam a emenda nº 12. Esta emenda autoriza o governo a recompor os salários da polícia civil, dos bombeiros e dos agentes penitenciários. Em 24% seria o índice e a serem pagos em duas parcelas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência registra a presença do ex-deputado dessa casa e hoje deputado federal Eros Biondini. Seja bem-vindo à casa. Votaram sim 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. O voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda nº 12. Nesse momento, em votação. A emenda nº 13 sem parecer. Em votação. Seria esta emenda pedindo um reajuste de 5,79% a ser pago a partir de 1º de janeiro de 2025 aos servidores da Segurança Pública. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. É um pagamento de 12% de aumento em julho de 2024 e 12% em janeiro de 2025. É uma emenda do deputado Sargento Rodrigues. Votaram sim 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda nº 13. Em votação, nesse momento, a emenda nº 14 sem parecer. Em votação. Agora os deputados votam a emenda nº 14. Essa emenda também é do deputado Sargento Rodrigues e autoriza o governo a recompor, pelas perdas inflacionárias dos salários da Polícia Civil, Bombeiros e Agentes Penitenciários, em 5,79% a partir de 1º de outubro de 2024. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à emenda nº 15,79% a partir de 1º de outubro de 2024. Votaram sim, 28, senhoras e senhores deputados. Votaram não 36, senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda nº 14. Nesse momento, em votação, a emenda nº 15 sem parecer. Deputado Arantes, a presidência solicita a leitura. A pedido, deputado Ulisses, da leitura da emenda. Emenda nº 15 ao projeto de lei nº 2.309, 2024, segundo turno. Acrescente-se onde convier o artigo 4º da lei nº 21.67, de 17 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir e incorporar gratificação por atividade de gestão de saúde. Gajas. Para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, de carreira, de auxiliar, de apoio à gestão e atenção à saúde. Técnico de atenção à saúde, técnico de gestão de saúde, especialistas em política de gestão da saúde. E é na vista de atenção à saúde. Esta é a emenda, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário dessa casa. Portanto, vamos dar início à votação da emenda nº 15. Em votação. Não, 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 não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A emenda 15 é do deputado Lucas Lasmar, da Rede. Ele autoriza o Estado a instituir e incorporar a gratificação por atividade de gestão da saúde em cinco funções. A ideia é dar uma igualdade a algumas categorias da saúde. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados, votaram ou não, 36 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 15. Nesse momento, em votação, a emenda número 16, sem parecer, para leitura, para leitura com a palavra do deputado Antônio Carlos Arantes. Não tem encaminhamento nesse momento, deputado Rodrigues. Não tem encaminhamento, é só para pedir, porque a leitura que ele está fazendo, ninguém está entendendo nada, absolutamente nada. Por favor, a presidência pede para que aumente o microfone. Obrigado, presidente, obrigado. Emenda número 16 é o projeto de bem, número 2039-2024, segundo turno, acrescente-se ao projeto do artigo que segue transformando-se seu artigo 10 em artigo 11. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 16, sem parecer, em votação. Dream Team 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 A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação. Agora os deputados votam a emenda número 16, essa emenda do deputado Sargento Rodrigues. Autoriza o governo a recompor em 5,79% os salários da Polícia Civil, bombeiros e agentes penitenciários a partir de 1º de janeiro de 2025. Votaram sim 28 senhoras e senhores deputados, votaram não 36 senhoras e senhores deputados, não votam em branco. Portanto está rejeitada a emenda número 16. Nesse momento em votação a emenda número 17 sem parecer e a presidência alerta ao plenário que faltam apenas duas emendas para finalizarmos os trabalhos. Portanto solicita a leitura presidente. Leitura da emenda deputada Arantes por gentileza. Emenda número 1 ao projeto, número 17 ao projeto de lei número 2.309 do M24, segundo turno. 17. A presidência onde convieram o artigo aos servidores integrantes da carreira do Poder Executivo é garantido o recebimento de vencimento básico correspondente a no mínimo um salário mínimo nacional vigente. Esta é a emenda da presidente. Obrigado deputado Arantes, portanto nós vamos dar início à votação da emenda número 17. Nesse momento em votação. A presidência alerta as galerias que todos são bem-vindos, podem manifestar, mas sem faltar o respeito. Peço a polícia legislativa para que identifique quem está fazendo. Vamos contra os deputados, por favor. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda de número 17 é do deputado Lucas Lasmar e garante aos servidores o pagamento do salário mínimo. Essa emenda abrangeria 67 mil servidores que passariam a ganhar o mínimo, que é de 1.412. Valor hoje fixado pelo salário mínimo. Votaram sim 27 senhoras e senhores deputados, votaram ou não 35 senhoras e senhores deputados, não voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 17. Presidente, presidente, voto sim, tive problema ali. Da deputada Bela Gonçalves, voto sim do deputado Leleco Pimentel. Portanto, em votação nesse momento, a última emenda número 18, sem parecer, leitura da emenda deputada Arantes, por gentileza. Você acompanha aí imagens do plenário da Assembleia na reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Os deputados votam o projeto do governador de reposição salarial pela inflação dos servidores do Executivo. Atenção e senhores convier o seguinte artigo ao PL 2019-2024. Artigo fica autorizado o Poder Executivo Estadual, sem prejuízo ao disposto ao artigo 1º desta vez, a reajustar em 33,24% em decorrência da atualização do valor do Pio Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, PSPN, do ano de 2022, os valores dos vencimentos básicos e dos subsídios com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025, das seguintes carreiras do Poder Executivo. Esta é a emenda, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 18, sem parecer. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Agora os deputados votam a última emenda apresentada aqui em segundo turno de plenário. Esta é a emenda da deputada Beatriz Serqueira, também assinada por outros deputados, e autoriza o governo a reajustar em 33,24% os vencimentos básicos dos servidores da educação em virtude da atualização do Piso Nacional da Educação Básica. Votaram sim 28, Srs. e Srs. Deputados, votaram não 36, Srs. e Srs. Deputados, ou voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 18. Redação final, para ser cedo de redação final, para a lei de lei complementar 40, de 23, Suprema de Justiça, sem discussão, parecer. Não há oradores inscritos, sem serra, sem discussão. Os deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, para a lei de lei 711, de 23, do deputado Leleco Pimentel, ou em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, sem serra, sem discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei, número 1192, de 23, da deputada Lohana, em discussão, ou parecer. Não há oradores inscritos, sem serra, sem a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei, número 1323, do Roberto Andrade, do deputado Roberto Andrade. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, sem serra, sem a discussão. Portanto, vamos dar início à votação, deixe parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Redação final, do projeto de lei, número 1306, de 23, do deputado Zé Laviola. Está em discussão, ou parecer. Não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei, número 1494, de 23, do deputado Rodrigo Lopes. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação, do parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei, número 1835, de 23, do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Parecer, não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei, número 1870, de 23, do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final, do projeto de lei 2309, de 2024, do Governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, em serra-se a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Portanto, iniciamos agora a declaração de voto com a palavra do deputado Ricardo Campos. Você está aí? Obrigado, presidente. Caros colegas deputados, caros colegas deputadas. Hoje nós vimos mais uma vez a força da mobilização dos servidores do Estado, de todas as áreas da saúde, da educação, do IDN, da segurança. Mas, lamentavelmente, nós vimos que a Casa, mais uma vez a base governista, abaixou o tom e garantiu aí a manutenção daquilo que o governador falou. Enfraquecer a política pública através do enfraquecimento das condições de salário e de trabalho do servidor. Mas eu queria aqui também trazer a alegria de ver a força da mobilização popular, em especial da população quilombola, da população indígena, das subsessões da OAB. E nós conseguimos aqui, com apoio amplo dessa Casa, a aprovação de um projeto importante de uma redistribuição de justiça social. A aprovação do PLC 40, de autoria do Tribunal de Justiça, com as emendas aprovadas por essa Casa, parte delas, de nossa autoria, vão garantir a segunda entrância na comarca de Manga, garantindo atendimento à população indígena, à população quilombola, do município, daquela região tão maravilhosa, do extremo norte, que nós, juntamente com o deputado federal Paulo Guedes, com a deputada Leninha, a deputada Célia Chacriabá, com o apoio do nosso presidente e do Bloco Democracia e Luta, trouxemos a pauta e o Tribunal de Justiça entendeu o sentimento da população que também precisa de apoio por parte do governo para ações de políticas públicas. Então, é uma vitória do povo barranqueiro, uma vitória do norte de Minas, com essas aprovações da efetivação da segunda entrância jurisdicional para a comarca de Manga, também para o nosso povo da comarca de São João da Ponte, que atenderá a população de São João da Ponte, população quilombola, do maior território quilombola certificado no nosso Estado e um dos primeiros do Brasil, mais ainda o povo de Varzelândia, de Ibiracatu, de Lontra e de toda a região, além, é claro, dessa iniciativa importante do nosso presidente, também com a implantação da segunda entrância na comarca de Jaíba. Nós podemos ver aqui que a mobilização popular, através do PLC 40 do Tribunal de Justiça, efetivou agora a destinação de juízes efetivos, para que, além de prédios maravilhosos que têm sido erguidos nas comarcas, a população de Águas Formosas, de Arinos, de Espinosa, de Montalvânia, de Monte Azul, de Novo Cruzeiro, de Porterinha, de Rio Pardo, de Minas, de Taiubeiras, de São João do Paraíso, de Serro, de Três Marias, de Três Pontas, de Itamarandiba, de Turmalina, possa agora ter um juiz efetivo para atender as demandas de mais de 100 mil processos jurídicos, judiciais, que tramitam há mais de 10 anos. Por fim, hoje também tivemos um avanço, uma conquista de uma luta desde o primeiro dia que nós iniciamos o mandato, que é a cobrança da efetivação dos concursos para os cartórios de distritos e os cartórios dos municípios pequenos de Minas Gerais. Porém, a luta não foi em vão, com o apoio do deputado Rodrigo Lopes, com o apoio do nosso deputado do Bloco Democracia e Luta, do deputado Roberto Andrade, do nosso presidente, dessa mesa da Assembleia Legislativa, nós conseguimos garantir a manutenção dos serventuários nos cartórios de distritos e em cartórios de municípios pequenos e a continuidade do funcionamento dos cartórios nos distritos, nos nossos municípios, para que possa servir ao cidadão que muitas vezes deveria, teria que se deslocar por 30, 50 quilômetros, passar o dia na estrada, correndo risco de vida para ir até sede de municípios, para fazer um serviço que já é feito há muitos anos em cada distrito, como o distrito Santo Antônio da Boa Vista, São João da Ponte, Pitarana e Montalvânia, o distrito de Nova Esperança e Montes Claros e tantos outros por todas as Minas Gerais e cidades pequenas como Mamonas e tantas outras. Então, hoje aqui, parte da luta do nosso povo mineiro não foi em vão e aprovamos importantes emendas ao PLC 40, que vai garantir aí a ampliação do atendimento da justiça em nossa região, para o povo geraizeiro e também o funcionamento dos cartórios nos distritos, nas comarcas pequenas e nos nossos municípios menores do Estado. Muito obrigado, presidente, e obrigado a toda essa casa por o apoio a essa questão tão importante para uma região sempre estecida pelo governo de Minas Gerais. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Leleco Pimentel, para a declaração de voto. Deputado Leleco Pimentel, na sua ausência, deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados e deputadas, as pessoas que ainda acompanham esse fim de plenário. E eu trouxe um símbolo que, para mim, é muito caro para o povo negro, para alguns conhecidos como balangandã, mas esse é um símbolo da liberdade que a maioria do povo negro conseguiu com o trabalho. O trabalho, a cada uma dessas peças aqui, simboliza parte do trabalho de mulheres que, com a sua força de trabalho, com o seu suor, conquistou liberdade. Infelizmente, com o governo liberal que se espalha no país e Minas Gerais é um modelo, o trabalho continua sendo penoso e o trabalho continua sendo a única forma de alcançar a liberdade. Nós lutamos muito para que os servidores do Estado de Minas Gerais tivessem a dignidade de ter a recomposição salarial, de ter o mínimo, que é a recomposição da inflação. Mas nós saímos daqui, e eu digo por mim, mais uma vez, reconhecendo que o nosso papel é continuar lutando para que o trabalho, o trabalho dos servidores, o trabalho dos servidores que representam o serviço público para a maioria de Minas Gerais, para a maioria de famílias, não seja destruído por esse governo. A luta é árdua ver os trabalhadores há dias aqui nessa casa lutando pela recomposição e sair daqui vendo deputados eleitos, escolhidos pelo povo mineiro, tomando a decisão de deixar mais famílias empobrecidas, sem dignidade, continuar entendendo o trabalho como ferramenta de luta de liberdade. Votei favoravelmente a todas as emendas que foram construídas pelo bloco, construídas com outros parceiros aqui na casa, para garantir que a recomposição não fosse um fragelo, mais um ano de muita dor, de muitas horas gritando aqui nesse plenário, buscando o direito que não nasce aqui nesse plenário. Direito nasce quando você já começa a trabalhar, você tem direito a salário, direito a recomposição desde o momento que você faz o concurso. Reivindicando novamente a euforria que foi alcançada a maioria do povo negro com trabalho e não foi com lei. Eu quero dizer mais uma vez para o governador que não use as redes sociais, que não use a imprensa para desqualificar servidor público, porque se existe servidor, como diz ele, que é uma casta, não são esses que estavam aqui no plenário hoje, lutando pela dignidade, porque são esses que entram na casa de cada um dos mineiros toda semana. São servidores da educação, da segurança pública, que estão nas ruas pegando sol e chuva. Não estamos avançando em democracia, enquanto a gente tem um governador que nega direito a trabalhadores, que mantém esse Estado que hoje mantém o salário dele. Inclusive, denunciar que é o governador que tem o maior salário, o maior salário entre outros governadores, inclusive do Sudeste, esse que se assumiu não político, mas a única coisa que fez até hoje é entrar para o Estado e demonstrar que a iniciativa privada só tem força porque ela espolhe o Estado, que ela retira do Estado dinheiro, recursos. Para concluir, tenho a minha consciência limpa que a minha luta é por garantir direito e dignidade para aqueles que sabem a diferença de levar o salário para casa, para a família. E eu vou seguir, mesmo que frustrada com o resultado hoje, denunciando o Estado que quer escravizar servidores públicos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Andréia. Com a palavra, declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Cidadão que nos acompanha pela TV Assembleia. Presidente, já exercendo aqui o 26º ano de mandato nesta Casa, a gente vai percebendo o quanto alguns colegas deputados e deputadas vão perdendo o norte, vão perdendo a coerência e vão perdendo, acima de tudo, a sensibilidade humana. É mais fácil você seguir a orientação do governador, votar com o governador e dizer para o governador, olha, governador, eu votei com o senhor, eu fiz do jeito que o senhor pediu. e o servidor é que vai continuar pagando a conta. Eu fiz questão, presidente, de mais cedo ler aqui uma correspondência de um delegado de polícia. E ele trazia na sua fala, só que naquele momento muitos deputados, pouquíssimos deputados, não tiveram a atenção até pelo barulho do conjunto dos deputados e deputadas e várias discussões paralelas acabaram tirando a atenção de muitos. E ele trouxe uma fala, senhor presidente, deputado João Magalhães, talvez tenha tido a oportunidade de ter ouvido parte da fala e, inclusive, deputado João Magalhães, o delegado de polícia que pediu que eu fizesse esse relato aqui da tribuna é da região onde vossa excelência é votado, onde o líder de governo é votado. E o grande desabafo desse delegado de polícia é o seguinte, olha, vocês podem até não conceder. O governador pode continuar insensível, os deputados podem continuar insensíveis, mas quem vai sentir na própria pele é a população. Por que a população vai sentir, deputado João Magalhães? Vai sentir a frieza do governador, vai sentir a insensibilidade do governador e de deputados desta casa, hoje os 36 deputados e deputadas que disseram não à emenda da segurança pública. De uma coisa, deputado Caporezzo, deputado Achiara, deputado Beatriz, deputado Tito, deputado Binda Ambulância, de uma coisa os senhores podem ter certeza, nós saímos do plenário hoje de cabeça erguida defendendo aquilo que era justo. Nós defendíamos e continuamos a defender a inflação de 22 e 23. E ao defender a inflação de 22 e 23, nós estávamos, deputada Beatriz, defendendo aquilo que o próprio governador se comprometeu várias vezes. Quem não tem palavra, quem não tem honra é o governador. Agora, se os deputados e deputadas querem seguir a orientação de um governador que não tem palavra, é uma escolha. Então, 36 deputados e deputadas saíram daqui hoje, não vão sair igual nós, os 28 deputados e deputadas, sairão do plenário e vamos retornar à nossa casa. Nós retornaremos de cabeça erguida. Nós retornaremos sabendo que defendemos aquilo que era justo para o servidor e, acima de tudo, direito. Porque a inflação, o IPCA, está previsto lá no inciso 10 do artigo 37. Então, o governador não faria nenhum favor e nenhuma gracinha ao conceder a inflação de 22 e 23. Na prática, ele deveria fazer porque é obrigação dele recompor a perda inflacionária. Mas eu insisto, os senhores e as senhoras, deputados e deputadas, os 36 que foram liderados pelo deputado João Magalhães aqui hoje e que votaram contra a emenda, são os senhores e as senhoras que não voltarão com a consciência tranquila para casa. Os senhores não. Os senhores, na verdade, foram derrotados. Derrotados pela incapacidade de ter autonomia no mandato. Derrotados porque não tiveram livre-arbítrio. Derrotados porque não foram coerentes. Derrotados porque não foram justos. E aqui, eu volto à fala do delegado de polícia que assim se manifestou. Quem perderá será a população. E no momento em que a insegurança pública bater na porta desses deputados, eles vão lembrar, olha, foram nós que ajudamos o governador a colocar a população nessa situação. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, primeiro, a estrita legalidade não vai parar. O pessoal da segurança pública, deputado João Magalhães, não vai engolir o que o governador vem fazendo. Não vai engolir a mentira da ata assinada e duas parcelas foram dadas ao calote. Não vai engolir as duas vezes que ele foi na televisão dizer que faria a recomposição e não fez. Sabe por quê, deputado João Magalhães? No dia a dia, polícia prende um 71, prende estelionatário. Se o governador, deputado Ulisses, não fosse governador, é o tipo do cara que já estava preso pela polícia por aplicar o estelionato para o servidor público. Então, os senhores e senhoras, deputados e deputadas, que votaram contra a emenda e contra os servidores, podem ter certeza. São os senhores que vão votar, mas sem a consciência tranquila. Porque esses votaram com o governador, votaram com a mentira do governador, votaram com a desonestidade do governador e votaram com o governador, que é um homem que não tem palavra. Nós não. Nós sairemos daqui hoje tranquilos, de cabeça erguida. E eu tenho certeza, quando a insegurança pública bater na porta desses parlamentares, eles vão lembrar que policial militar existe, que policial civil existe, que bombeiro militar existe, que policial penal existe, que agente sócio-educativo existe, que servidores administrativos da segurança existem. Eu saio aqui hoje do plenário com a missão cumprida, de cabeça erguida, sabendo que defendi o tempo todo aquilo que era justo, que era a inflação para os servidores da segurança pública e também para os demais servidores do Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Agradecê-lo, parabenizar pelo trabalho. Para a declaração de voto, deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, quero aqui nessa declaração de voto primeiramente parabenizar o parlamentar que me antecedeu, o deputado Sargento Rodrigues. Eu, como companheiro de partido, companheiro de bancada dele, sou testemunha da luta que ele enfrenta sempre em defesa dos servidores da segurança pública e não é de hoje, sou testemunha desde 2019, quando ingressei nessa casa. Mas o recado que eu quero passar aqui, senhora presidente, é o seguinte, eu não sou inimigo do governo, eu não sou inimigo do governador, muito pelo contrário. Quantas vezes subi a essa tribuna para defender medidas do governo Romeu Zema? Quantas vezes neste plenário votei a favor do governador Romeu Zema? Agora, o governador não pode pensar que a gente é obrigado a concordar com ele sempre, porque não é assim que a política funciona. E nesse contexto, eu quero aqui parabenizar a deputada Chiara Biondini que hoje deu uma resposta para o governador que não vai ceder à pressão. O governador fez uma sacanagem com ela, ela veio aqui e se manteve firme e votou de acordo com as suas convicções, porque é assim que tem que ser, para o governo entender que não vai levar apoio na marra. Eu já passei por situação semelhante. Eu, na época que nós votamos o aumento do ICMS, eu era vice-líder de governo, eu votei contra o aumento do ICMS, coincidentemente, eu deixei de ser vice-líder. E aí, o que é que muda na minha vida? Não muda nada. Sigo o meu mandato com a consciência tranquila que eu voto de acordo com as minhas convicções. Então, o recado que eu quero dar e me sinto tranquilo aqui de falar em nome da Chiara e falar em nome de todos os nossos deputados do PL, conservadores de direita, é que nós temos portas abertas para dialogar e construir com o governador. Nós queremos, sim, fazer uma Minas Gerais melhor, mas não adianta pensar que você vai ter a direita conservadora num cabresto e que a gente vai fazer tudo que o senhor quiser. Se o senhor quiser sentar, conversar, dialogar, construir, estamos à disposição. Se o senhor quiser impor a sua vontade na marra, o resultado vai ser esse aí. O senhor até ganhou, mas não com o nosso voto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não há mais oradores inscritos para a declaração de voto. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de logo mais às 19 horas, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Levanta-se a reunião. Essa foi a deputada Beatriz Cerca.